Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que o cantor e deputado Igor Canário pode ter seu mandato cassado logo após a polêmica no Carnaval de Salvador Eu vou mostrar isso aqui pra vocês tudo logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Pois é rapaziada, se algum de vocês não estão lembrado ou algum de vocês não sabe eu vou relembrar aqui com vocês É que o cantor Igor Canário no circuito Osmar no Carnaval de Salvador chamou alguns PM de bunda pra não falar aqui porque tem criança assistindo o meu vídeo Se você não se lembra disso eu vou mostrar esse vídeo aqui agora pra vocês Ele tá na Bahia, agressores, 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 vem me bater aqui em cima seu bunda mole Uma vez polêmica logo no circuito, ele tá muito nervoso cara, olha isso Alex Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da polícia militar viu Pois é gente, isso aí que aconteceu E agora está rolando a baixa assinada pra poder caçar com o mandato do deputado Igor Canário Essa nota saiu lá no jornal à tarde e eu vou ler aqui pra vocês E eu também vou deixar o link aqui na descrição que é pra você passar lá e poder ler e poder compreender melhor Porque lá tem um texto muito grande e vocês vão compreender muito bem Mas eu vou ler aqui pra vocês um pouco do que está falando aqui que é pra vocês entenderem, beleza? No jornal à tarde está falando assim Após ofensas direcionadas à equipe da polícia militar na segunda-feira 24 Durante a passagem de sua pipoca no circuito Osmar Campo Grande O cantor e deputado federal Igor Canário poderá ter seu mandato cassado Posto pela direção do Instituto de Consulta, Estudos e Pesquisa Militar da Bahia Uma baixa assinada circula nas redes sociais pedindo o fim do exercício parlamentar de Canário Por condutas incompatíveis com o desacordo parlamentar Condutas estas que atingem diretamente a moral e a prestação de serviços de polícia militar da Bahia Até o momento da publicação desta postagem, a petição já constava com mais de 10 mil assinaturas O documento ainda abre observações para orientar polícias militar e bombeiros Assinares e colocarem seus nomes de guerra As associações de polícias e bombeiros militares da Bahia estão convidadas a assinar o ofício Que irá acostado a este abaixo assinado solicitando a abertura de processo de verificação dos fatos E de cassação do mandato O cidadão que quiser nos apoiar deve assinar a petição nos moldes que o site determina Pois é gente, isso aí que aconteceu A nota é grande, tem várias coisas lá que vocês podem ver lá E poder conferir mais com mais detalhes Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá e poder conferir Lembrando também aqui a todos vocês que eu não tenho nada contra a Igor Canário Que o espaço aqui do canal está aberto caso o Igor Canário queira se pronunciar Eu também gostaria de ver a opinião de cada um de vocês Primeiramente vocês deixem o like e depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo Quem está certo, Igor Canário ou a PM? Vocês acham que o mandato de Igor Canário deve ser cassado? Ou vocês acham que o Igor Canário fez o certo lá no circuito E falar que as PMs deveriam abordar os seus foliões com mais educação? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o comentário com cada um de vocês E me sigam lá no meu Instagram Arroba Emerson Isley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Um abraço e até o próximo vídeo